Os atletas de esporte de combate, MMA, boxe e entre outras modalidades de luta fazem perdas de peso absurdamente violentas. Você já deve ter reparado, é quase que uma regra o corte de peso. Eu vou passar pra vocês agora um pouquinho o porquê disso. Eu sou o Guilherme Trindade, espero que seja tudo bem com vocês. Sempre perguntam, por que os cortes de peso? Por que o pessoal corta peso? Por que isso? Por que, por que, por que? Desde os primórdios das competições de combate, definiu-se categorias de peso, a fim de não colocar um atleta de 2 metros e meio de altura de 150 quilos com um atleta de 1 metro e 60 e 50 quilos, a fim de evitar essa disparidade de tamanho e força. Criou-se categorias de peso. Atletas até 61 quilos, no caso do MMA, atletas até 66 quilos, atletas até 71 quilos, até 70 e uns quebradinhos, atletas até 77 quilos, até 84, enfim. Cada evento, categoria ou modalidade esportiva cria a sua divisão de pesos, a fim de criar maior igualdade, ou seja, pra poder ficar só o embate da técnica, ou menos da parte física. Então, por que o corte de peso? Entendeu-se que você sendo uma pessoa grande e forte, e baixando pra uma categoria onde você naturalmente encontra adversários menores, você teria vantagem. Então, isso muito no começo ainda, vamos botar aqui, eu vou ilustrar eu como o nosso personagem aqui, né? Vai ter um evento de luta. E eu tenho aqui 90 quilos. Eu falei, poxa, o pessoal de 84 quilos é menor. Se eu conseguisse lutar na categoria 84 quilos, eu vou ficar com vantagem. Eu vou ficar um pouquinho mais alto. Então, faz o corte de peso pra ir competir com os atletas de 84 quilos. Com o passar do tempo, o pessoal foi vendo essa vantagem, foi vendo, e todo mundo acabou fazendo. Seu peso natural de viver, de treinar, e o peso de combate. E quanto mais se fazia isso, percebia-se que mais vantagem tinha, porque nos esportes de trocação, altura e vantagem. É muito bom você ter maior envergadura, ter um alcance maior do que seu adversário. Então, se você é um atleta de 90 quilos e consegue baixar lá pros 70 quilos, você naturalmente vai encontrar adversários um pouco menores. Porque normalmente você encontra atletas aí de 84 quilos que baixam pra categoria 70 quilos. Então, você tá com um pouquinho de vantagem. Cada vez mais, foi ficando mais aguda, mais notória esse corte de peso. E acaba, às vezes, degradando o atleta. Você vê aí, quando tem a pesagem, os atletas extremamente debilitados pra fazer o processo de pesagem. Depois faz todo o processo de hidratação e recuperação, pra no dia seguinte estar apto de forma tanto técnica quanto física pra lutar com plenitude. É óbvio que no dia seguinte ele não tá 100%. Mas, em função dele ter ganho com esse corte de peso, a vantagem que ele ganha no corte de peso, na maioria das vezes, acaba compensando. O corte de peso, normalmente, é feito muito próximo do dia da luta. A parte mais brusca, a parte mais violenta, que degrada mais o atleta, é feita ali na semana da pesagem. Poucos dias antes, 3, 4 dias, você começa o corte de peso mais violento. Não dá tempo do teu corpo sentir o déficit muscular. Ou seja, o músculo ainda não perdeu a força. Você ainda tem a sua altura natural, mas você ainda tem a força proporcional de um atleta de 90 quilos. Você tem a força de um atleta de 90 quilos competindo na categoria de 70 e poucos, por exemplo. Lógico, você não tá com a sua força plena comparando com os seus 90 quilos. Mas, talvez, você esteja ali na faixa de uns 85 quilos, 84, e ainda assim, é muito mais do que você estando ali nos 71 coisas. Então, você ganha vantagem física. Com o passar dos anos, todo mundo começou a fazer isso. Todo mundo faz o corte de peso. Então, quem consegue fazer mais, acaba tendo vantagem. Então, cada vez mais, atletas maiores, fazem perdas de peso mais agressivas, pra conseguir se encaixar em categorias de pesos menores. Embora, agora tá entrando algumas regras em grandes eventos, onde você não pode fazer soro na veia pra se recuperar, o que acaba dificultando o corte de peso. Porque você não consegue se recuperar a tempo pra lutar no dia seguinte. Então, isso vem se estreitando a fim de fazer de forma mais saudável. Corta o peso, tudo, mas você não vai conseguir fazer aquele corte tão gritante. Beleza, galera? Continue mandando suas perguntas, dúvidas e questionamentos aqui pra nós, no campo de comentários. Você já sabia disso? Deixa aqui pra nós alguma dúvida que você tenha ou alguma coisa que você queira acrescentar a esse ponto sobre o corte de peso. Hoje eu vou ficando por aqui. Não confere nesses vídeos que tem aqui ao lado, muito interessantes. E até a próxima. Opa, é desse lado aqui? Confere aqui, ó. No vídeo de cá, errei o lado. Tchau, tchau.